Uma motocicleta furtada no domingo no município de Canelinha foi encontrada em São João Batista nesta terça-feira. Vizinhos de uma residência abandonada localizada na rua Marcos da Silva acionaram a polícia militar depois que dois jovens de atitude suspeita entraram na casa. Ao perceber a presença da polícia, a dupla tentou fugir, mas foi contida. Questionado, os dois responderam que foram até o local para fumar maconha. Porém, uma motocicleta Honda CG de cor preta sem placa de identificação e com o chassi raspado foi encontrada. Em consulta pela numeração do motor, constatou-se que a motocicleta tinha registro de furto.